Não sei, acho que sim, né? Probra o fone Ah, eu faço mais baixinho de todos pra gente Vem nessa levada que deixa zen Sagacidade que a gente tem Que eleva nível bem mais além Bem mais além do tempo tem Tudo que soma, medos e sombras, não Não nos contentamos com sombras, não Firmão, toma informação, espera pra ver o Big Bang Tá pra acontecer, se envolve que é hora, baby Coloca as mágoas pra fora, entende? Que a vida é vida agora e sente Mesmo que ainda exista a bagunça lá fora Se por dentro seu sorriso aflora Atende o chamado da mente Querendo a paz, presente, a paz, presente Vem pra soma e agregar Mente livre, quero viver sem clichê Vamos aproveitar que o mundo é nosso Vem ver Vem ver, beijar, virar, lutar Pra ganhar só até chegar Vem pra soma e agregar Mente livre, quero viver sem clichê Vamos aproveitar que o mundo é nosso Vem ver Idas e vindas na vida Acumulando milhas e milhas e milhas Há mil e anos Tô seguindo meu sexto sentido Vou correr pelo sonho E por quem corre comigo Sou aprendiz dos meus erros Vários tropeços pra alcançar equilíbrio Respiro fundo, alívio Pego firme comigo, me cobro Cada dia é melhor eu me escuto E se um dia eu me encontra no escuro É que eu tô me entendendo Não surto Sou fruto da quebrada Vou me reerguer Já que é de costume Me entregar Mas sem me perder O canto da vida não tem autotune Viver sem clichê Sentir os sabores Do mais amargo ao mais doce Descendente de Adão e Eva Sou junção de espinhos e flores Só pra prevalecer o que é bom em mim Guerra interna Mídia aberta Fraz desperta Meta certa Ser vitória no fim, no fim A estrada é longa Eu sei, mas o continua Sinalizações vão te levar Vão te mostrar Surgem vários critérios Tem que levar a sério A vida mostra o que ela é Dentro dos seus mistérios Sem me entender Errar, virar luta Pra banhar, se a prexenhar Vem pra soma e arreglar Vem te livre Quero viver, sou triste Vamos aproveitar que o mundo é nosso Vem, vem Tem medo de errar Vem a luta Pra ganhar, se a prexenhar Vem pra soma e arreglar Vem te livre Quero viver sem clichê Vamos aproveitar que o mundo é nosso Vem, vem Na, 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 na Vamos aproveitar que o mundo é nosso Vem, vem Na, 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 na Vamos aproveitar que o mundo é nosso Vem, vem Vamos aproveitar que o mundo é nosso Vamos aproveitar que o mundo é nosso Se inscreva no canal Se inscreva no canal